Eu entrei para a área da beleza, eu tinha 16 anos, que foi onde eu fiz o meu primeiro curso e desde novinha eu sempre quis empreender. Eu tinha a convicção de que se eu tivesse um negócio, era isso que ia transformar a minha vida. E aí eu falei, mas eu quero alguma coisa que me dê um retorno rápido. E aí foi quando eu me inscrevi para o curso de maquiagem. Comecei a fazer a maquiagem, aí passou uns seis meses mais ou menos. Eu abri o meu espaço e aí fazendo maquiagem, eu já tinha uma cadeira no quarto da minha casa. Na época eu morava com os meus pais e aí falei, não, eu vou pegar esse espaço, que é um espaço que eu queria muito pequenininho, mas era o começo e o importante era ter dado esse primeiro passo. E aí comecei a fazer os atendimentos, só que eu pensava, poxa, maquiagem eu só vou trabalhar de final de semana. Aí logo eu me inscrevi também para um curso de manicure. E aí eu fui fazendo, o tempo foi passando, entrei também para a área do design de sobrancelha. E em 2016 eu passei por um momento muito difícil da minha vida, que eu tive síndrome do pânico. Quando a gente tem esse tipo de problema, eu meio que me senti assim distante de mim, só que eu sabia da real necessidade de me encontrar novamente. Aí eu falei, poxa, eu preciso de um recomeço. E as minhas clientes, elas já pediam a micropigmentação, mas eu não pensava em entrar para a área e sempre inventava uma desculpa. E logo eu encontrei nas redes sociais o Alain. E comecei a acompanhar, vim para a Jundiaí, participei do treinamento de design na época. Eu falei, eu vou fazer uma reciclagem, né? E nesse dia o Alain passou por nós, pelas alunas do treinamento de design. E ele falou assim, meninas, se você não acredita em você, eu não sei se tem alguém aqui que não confia em si. E eu tinha certeza que ele estava falando comigo, porque era realmente o que eu sentia naquele momento, né? Eu vim de um problema que já me fragilizou muito e também tinha aí a questão de uma timidez excessiva. Então isso me gerava muita insegurança. Só que aí ele falando, eu comecei depois que eu saí do treinamento, comecei a acompanhar mais o Alain. E o Alain, ele tem essa coisa de nos motivar muito. E eu falei, esse cara vai ser o meu mentor, porque ele me passou muita segurança. Eu sempre falo que ele acreditou mais em mim do que eu acreditava. E aí eu falei, se as outras pessoas acreditam, por que eu não vou acreditar? E aí fui mudando meu pensamento. No mês seguinte, novembro, eu estava aqui. E aí eu vim para a micropigmentação labial, para o treinamento. E ali foi onde eu me apaixonei. A micro labial foi realmente o que me acendeu, aquele amor pela micropigmentação. E foi uma coisa assim, que foi um boom, porque a micropigmentação labial é o que temos no momento de mais moderno, mais atual, que a gente consegue dar cor para a vida das nossas clientes. Eu falo que não é só colorir um lábio, a gente traz mais cor realmente para o dia a dia delas. E aí comecei a fazer as postagens no Instagram, mostrar o meu trabalho. E logo veio o pessoal também perguntando se eu não administrava cursos de lábios. E aí também comecei a administrar os cursos de lábios. Várias coisas que estão acontecendo hoje, eu até levo um tempo e fico pensando, nossa, olha onde eu cheguei. Porque aquela menina tímida, que lá no começo nem falava. Hoje já tem oportunidade de palestra para falar sobre lábios, para demonstrar a técnica de lábios. Então eu me sinto muito mais segura, mais forte e empoderada. Além de ter o empoderamento meu também, eu posso passar isso e empoderar outras mulheres. Tem a questão de conquistar outras coisas também, material, né? Falando, esse começo de ano eu troquei de carro e agora tem a franquia, né? Eu sou uma franqueada, uma S franqueada. Foi a micro labial que me fez muito mais forte, muito mais segura. E que me fez transformar realmente a minha vida e conquistar tudo que eu venho conquistando. Que eram coisas que talvez eu achava lá no começo que fosse inatingível. E nós, mulheres, nós somos poderosas, né? E é assim que eu me sinto hoje. Diante de tudo que eu conquistei e também pela coragem, né? Eu encontrei na micro ali algo que eu estava muito sensível, mas encontrei nela o poder. Tipo, eu posso chegar aonde eu quiser. E para quem está pensando em entrar na área, às vezes está em dúvida, o que eu quero falar para você é dê o primeiro passo. Isso é o mais importante. A micropigmentação, ela tem realmente o poder de transformar vidas, de fazer a gente alcançar níveis que a gente nunca imaginou. Você pode chegar aonde você quiser. Isso vai depender aí do seu primeiro passo, realmente da decisão de começar. A micropigmentação labial, junto com o método, os ensinamentos do Alain Spadoni, de fato foi o que trouxe autonomia, que trouxe autoridade. Hoje, a minha expertise é na micropigmentação labial e eu tenho certeza que esse é só o início. A melhor decisão que eu tomei foi ter feito o treinamento de micro labial. Nós temos muitas vidas para transformar e você também pode transformar a sua vida através da micro labial. A melhor decisão que eu tomei foi ter feito o treinamento de micro labial. Eu tenho certeza que o nosso trabalho foi ter feito o treinamento de micro labial. Obrigado.